Olha isso, Rai Lopes rebaixada Rebaixada só que não, não é mesmo, guerreiros? Rebaixada só que não Olha só, olha como essa caminhonete baixou desse lado aqui Olha isso Vamos comparar aqui do outro lado, vocês tem uma ideia? Olha lá, olha a altura do paralama Olha a altura do paralama em relação ao pneu ali, olha só E claro, a suspensão também está inclinada aqui, porque está forçando tudo para lá E esse lado aqui, olha aí Sabe o que aconteceu aqui? Quebrou a torre do amortecedor Netão, é um problema recorrente, Netão Guerreiros, vou mostrar para vocês, Hilux que é bem simples Com certeza ela estava com algumas toneladas em cima dessa caçamba aí Algumas toneladas Netão, você defende a Hilux, Netão Não estou defendendo Entenda, gafanhoto, entenda Eu estou explicando o contexto da quebra Eu não vi quebrar que não seja com peso Eu só vi quebrar até hoje, geralmente as cabines simples com peso em cima Passa no buraco e quebra, beleza? Geralmente, não quer dizer que seja uma lei Vamos fazer o seguinte, você quer entender mais essa quebra Como é que quebrou o conserto? Vem comigo após a vinheta Senhores e senhores Saudações Senhoras e senhores, saudações Aqui quem vos fala, Leandetão Falamos direto da Gauta Mecânica 4x4, 19 do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de quebranetes Classe A Sim, o seu canal preferido O seu canal número 1 Guerreiros, depois do susto do Flexner Olha o que temos aqui Hilux de uso militar Cabine simples Do frevo, essa aqui é da Baleceira Essa aqui é daquelas que Vem o ralhão com os cabinecinhos, meu amigo Pode saber que é de trabalho pesado Redcore, militar E vamos começar do jeito faz tempo que eu não começo, hein? Vamos começar mais um vídeo com aquele guys Guerreiros, já vamos começar com uma errada Eu disse pra vocês que tinha quebrado A torre do amortecedor, não é isso? O suporte aqui do amortecedor? Pois é Foi o cliente que falou pra mim Ele falou, não, quebrou ali o negócio do amortecedor ali Aí a torre ali, ele falou, é a torre Claro, eu falei uma coisa e ele entendeu outra, entendeu? Então, o que acontece, não foi a torre do amortecedor Viu, gafanhoto? Então, você ficou defendendo a Hilux E agora? Que não é a torre que quebrou Gafanhoto é o amortecedor Olha lá O amortecedor, sempre ele E eu tô olhando aqui, eu vou esperar atirar Pra eu me falar pra vocês Que marca aqui seria Só que olha a bucha Olha a bucha Estourada a bucha, tá vendo? E é canhaba Olha a etiqueta aqui, ó Caiaba Netão, quebrou o netão? Pois é, caiaba quebrou Mas Eu não sei há quanto tempo tá esse amortecedor aí Beleza, guinheiros? Então A Hilux rebaixada aqui Não era Não é o amortecedor Não é a torre do amortecedor aqui Não quebrou aqui Quebrou o amortecedor Eu falei um tempo que o cliente Ele falou que era Ele se enganou, né? E aí, guinheiros Pra você ver como é que as coisas Torou até a bucha de bandeja Até a bucha de bandeja estourou Então Não tem Não tem Como não quebrar as coisas Esse lado aqui não quebrou Certo? O amortecedor também não tá nem vazando Nada Interessante, né? Porque lá de lá tá tudo estourado Olha aí, ó Olha o bagateiro Olha lá Lavoura do milho Como é que essa cana de milho Vou parar ali dentro? Fala pra mim Sabe como é que ela parou ali dentro? É porque Esse carro de assistência Dentro da lavoura Entrou lá onde tava as máquinas Foi lá trabalhar Então, guinheiros É de uso militar Aqui desse lado, ó Coifa também, ó Olha lá Coifa Coifa Da almorço inédito E tá com folga O semestre tá com folga Então não tem jeito O semestre tá com folga E no cardan traseiro Amortecedores traseiros também Amortecedores traseiros também Olha aí Estourados Quatro amortecedor Então, guerreiros Aqui é quatro amortecedores Semi-eixo Certo? Bucha de bandeja superior E cardan E cardan Deixa eu mostrar pra vocês aqui Eu vou levantar ali Porque esse carro aqui, guerreiros É de muita pressa Então eu não posso ficar atrapalhando ali Ó, escuta o barulho Vamos lá Deixa eu me posicionar aqui Vamos lá Escuta o barulho que vai fazer Ó, escuta Pera lá Vira aí Cardan com folga Cardan com folga Beleza, guerreiros? Então, na introdução do vídeo Eu falei que era Torre do amortecedor Mas não é É amortecedor mesmo quebrado Show de bola? Então vamos começar Mais um vídeo De Hilux de uso militar E pra você que é novo nesse canal E tá falando Mas quem que esse gordinho Tá fazendo com esse capacete aí É assim Aqui Nós temos essa gíria Dessas Hilux Toda caminhonete De uso brutal Desumano Militar Como a gente usa aqui Eu coloco um capacete Uma boina Um boné Do exército Enfim Fazendo alusão A esse uso militar Beleza? Então não rir não Que isso aqui faz parte Da cultura do canal aqui Show de bola É isso aí Hilux desbuliada Guerreiros Tá desbulhada Olha quem tá aqui A Newt 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 Guerreiros E lembrando tá Esse serviço aqui Não é revisão É serviço localizado Pra botar caminhonete Pra rodar Tem que voltar Pra fazenda Urgentemente Portanto Vocês tão vendo aí Amortecedores Quatro amortecedores Certo Olha aí Guerreiros Uma coisa Eu falo pra vocês O que acontece Primeiro É estourar a bucha Do amortecedor Ela estoura a bucha A bucha estoura Primeiro Essa bucha Que deu problema No começo Dessa No começo Da vida Dessa Essa bucha Incomodou Mesmo Original Aí depois Que estoura A bucha Aqui Começa Bater seco E quebra Em cima Quebra Na solda Aqui Olha lá Quebra Aqui Tá vendo Aí quebrou Meu amigo Aí pronto Tem kit Altura Certo Netão Esse kit Altura Tira a garantia Do amortecedor Olha Eu vou até Perguntar Pro pessoal Da caiaba Agora Aqui Vou tentar Acabar De ser Tomada De vídeo Aqui Vou ligar Pra eles Vou até Fazer um Vidinho Aqui Mostrar Pra eles Certo E aqui Olha a bucha Estourada Tá vendo Aqui Essa aqui Tava semi Boa Mas não Interessa Por causa Duas Olha o rompido Da bucha Aqui Aí Tá vendo O rasgo Aqui Olha Olha O rasgo Aí Montado Você viu Que ele Se movimentou A bucha Tem que trocar Aqui Guerreiros O Na coifa Tá batendo O moltecedor Tem que trocar O par E esse lado Olha Também Estourou A bucha Então Tava na iminência De dar problema Ali Esse As buchas De bandeja Também Estão Rompidas Olha As buchas De bandeja Também Estão Rompidas Então Quatro Buchas De bandeja Superior Amortecedores Dianteiros E traseiros Um Semi Eixo E um Enrolamento Da lateral Do diferencial Dianteiro Aqui Certo Guerreiros Então Vai ser Esse serviço Deslocalizado Aí E o amortecedor Traseiro Também Vamos trocar Ele Sem que chegar A gente já arranca Fora o amortecedor Traseiro E já Faz um serviço Beleza E aproveitar Eu vou mandar Esse vídeo Para o pessoal Da Caiaba Lá Para o que fez O Alexandre Alexandre de Parise E o áudio Que ele mandar Em resposta Eu mando Para vocês Sobre se tem Que se perde A garantia Colocar kit A altura Beleza Já vou fazer Isso agora Assim que ele responder Eu coloco aqui Bom Vou colocar no dia Que for editar o vídeo É isso aí Fala Alexandre Beleza Bom dia Alexandre Estou com esse caso Estou até gravando Um vídeo E falei Pessoal Que ia te mandar Esse vídeo Para você dar Um parecer Para a gente Isso aqui É uma Toyota Hilux 2015 Certo O amortecedor Quebrou a haste Ó Quebrou a haste Estourou a bucha Aí eu queria E tem kit A altura Ó Tem calça A suspensão Ficar mais alta Caiaba Aí eu te pergunto O seguinte Esse kit A altura Que esse calço Ele tira A garantia Do amortecedor Foi trocado Com menos de seis meses Beleza E eu falei No vídeo Que o que acontece Primeiro É estourar a bucha Depois que estoura a bucha Ficar batendo seco E quebra a arte Tá certo Beleza Alexandre Show de bola Muito bem Senhoras e senhores Como eu prometido Eu liguei pro Alexandre Parise Que fez aquela live Domingo Lembra a live Da Caiaba Esta live Aqui Clique aqui Que você assistiu Que você assistiu Uma live Sensacional Tudo sobre Amortecedores Certo Muito bem Mandei Fiz um vídeo Pra ele Curtinho Aqui Mandei Pra ele Assistir E ele Mandou Um parecer E é mais ou menos Amortecedor Amortecedor Então quando ele Olha só Feito no Japão Feito no Japão Em fevereiro de 2022 Isso aí Aqui ó Aqui tem o Made In Japan Então ganha Isso aqui ó Morcedor Caiaba Pivô superior Colocou novo Puxa da bandeja Também já colocou Olha no lugar É a novinha Certo As buchas aqui E nesse caso aqui Vamos colocar Mola nova Também Já tá aqui ó Mola nova Beleza Mola nova Já vai colocar Mortidor e mola A mola Entortou Entendeu A mola velha Ali em cima De um galão Então já entortou A mola Vamos com a mola nova Também A mola É Retentor da lateral Como falei pra vocês Guilherme Os pais de retentor Tem que ser original Da lateral diferencial Dianteiro 90311 47038 Made in Japan Toyota Genuine Parts Lexus Genuine Parts Toyota Motor Corporation Made in Japan Beleza Guilherme Então é isso aí Isso aqui ó Olha o que cai Da caminhonete Qual que é A sementeira Do milho Olha aquilo que eu falei Pra vocês Caminhonete da assistência Em fazenda Então tem que fazer rápido Então não é revisão Guilherme Veja bem Não vai ser Vai ser deslocalizado Pra corrigir A montanha quebrou Semi-eixo Que estourou A coifa E estragou junto Até aquela folga Do cardan Que vocês ouviram Vamos fazer uma avaliação Se está vibrando E vai deixar pra próxima Vai fazer o que? Vamos colocar Vamos deixar Esse serviço Do cardan Pro 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 próxima revisão Na revisão Deve fazer uma revisão Em breve A gente não faz uma geralzona Por enquanto Vamos fazer mais isso aí Que é localizado Pra resolver Pra já Deixar Pronto Essa parte aí Que dessa emergência Foi emergencial Quebrou o amortecedor Repito No começo do vídeo Na introdução Eu falei que era A torre Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Nela Enquanto isso Vamos dar uma olhada Nela Vamos examinar Essa torre De amortecedor Aqui Vamos examinar Ela Que aí a gente Já vê Como é que ela está Vamos olhar Por baixo Aqui Vamos ver Parece que eu estou Vendo um trinco Ali Parece que eu vi Um trinco Guerreiros Já vamos soldar Já vamos passar Um cordão De solda Já Olha lá Olha aí Olha aqui Olha aí Guerreiros Olha ele Aí Que beleza Bom Ele não quebrou Mas está na iminência De quebragem Já vou avisar Já vamos fazer A solda Aqui já Se bem que Com certeza O menino chinês Ia olhar Isso aqui Antes de montar O amortecedor Olha aí Os dois lados Os dois lados Os dois lados O menino chinês Ia examinar Isso antes de montar O amortecedor Aí estamos aqui fazendo Monta o amortecedor Depois vem Para a camionete Beleza Guerreiros Então é isso aí Vamos ter que fazer Realmente Não estava quebrado Mas está trincado E bastante trincado Ainda Não é pouco Não Bastante Olha lá Esse tem trigo Dos dois lados E o lado de lá Tem só de um lado Mas vamos soldar Os dois lados Já Beleza Guerreiros Então é isso aí Como eu falei E o contexto Ainda está valendo Aquela explicação Que eu dei Geralmente Isso acontece Que devido a carregar peso Muito peso Bota aqueles bag De mil quilos Coloca de dois De três De três em cima E o que cabe Vai levando Dentro da fazenda Beleza Uma hora Um cliente me chamou Para ir na esplanada De madeira Com ele Para fazer o vídeo Como é que andam Essas camionetes Para vocês terem uma ideia Já passou Seria legal Vai lá Então vai lá Não sei não Tem que cuidar De oficina Passar uma semana Fora Não dá É isso aí Falando de Hilux De uso brutal Olha essa cabine dupla Aqui E olha que interessante Essa sujeira Na lateral dela Vocês estão vendo Aí Olha só Uma sujeira Bem desenhada Até parece uma camuflagem Né Uma camuflagem da neve Pois é E eu falei O que aconteceu aqui Rapaz Você pegou um asfalto Olha só Olha a sujeira Olha aqui Olha na tampa traseira Olha na tampa traseira Sensacional né Ficou até bonito Olha o capu Olha o capu Olha lá no capu Olha só Como que O vácuo né Leva sujeira Para cima Olha só Muito bem Sabe onde vem toda essa sujeira Sabe de onde vem toda essa sujeira Do disco e da pastilha Olha isso Olha isso aqui Não E olha Olha Derreteu o ferro Da pastilha Olha aqui O quanto que afinou o ferro Olha aí O quanto que afinou o ferro da pastilha Veja Impressionante né Impressionante Então tá aqui Então tá aqui ó Disco, pastilha Espelho de roda Vai ser trocado E o óleo da direção Essa camionete aqui Tá com um ronquinho na direção Vamos trocar o óleo na direção Beleza Olha só Rapaz Quando ele chegou aqui Eu falei Onde você tava andando Com essa camionete Que fez essa Essa sujeira toda Olha só Espelho novo Espelho da Rádio Quebra toda hora Olha aí Olha aí Parece até Uma derrem verniz Essa sujeira Será que segura o verniz Essa sujeira Ficou top hein É isso aí O apresentador Niki Olha aí Muito bem guerreiros Olha só Serviço montado Vocês ouviram o áudio aí Do Alexandre né Portanto que eles Aumenta aqui a tensão Aumenta aqui a tensão Por causa do caos Então Kit, altura e suspensão Perde a garantia do almocedor Aí tem ônus E bônus né Aí terá o ônus E o bônus O ônus de ficar mais alta Ou melhor O bônus de ficar mais alta E o ônus de perder a garantia Beleza É ele Terminal de direção Amorcedor Amorcedor no lugar Pivô Agora a gente vai pegar Aperta lá na linha mesmo Esse lado aqui também Nesse lado também Junto com o Semi-eixo Semi-eixo Beleza Beleza Nota 10 Nota 10 Vem comigo E ele mesmo Filho de dona Selene Terminando aí A revisão Desta Railux Agora olha A altura Que ficou Essa Railux Com as molas E os amortecedores Novos Guerreiros Olha a altura Tá Esse lado aqui A gente Não dá pra saber Porque tá Tá Tava Tava quebrado Certo O lado de lá Que tava original Vamos dizer assim Ainda tava Com uma mola No lugar Mas olha o quanto Subiu Então você Você tem uma base De o quanto Estava cansado Essas Essas molas aí Quanto elas Estavam cansadas Tá vendo Olha aí Comendo pão Com a manoeze Olha aí Guerreiros Olha a altura Que ficou E soldou Tá Olha lá Soldou Com eletrodo Cromonic Pode ficar tranquilo Estudou com eletrodo Cromonic Impressionante Então guerreiros Você tem o bônus Da suspensão Ficar dessa altura aí Tem o ônus De que Força amortecedor Não Não necessariamente Vai ser por causa Disque quebrou Mas perde a garantia Tá Perde a garantia Beleza Guerreiros Beleza Então olha aí A altura Que a camionete Nossa Fiquei impressionado agora Que que uma mola nova Sobe na camionete Olha só Ah o pão é com manteiga É Tem que comprar Mas não é assim E o de comprou E acabou Não sei como Vai Já comprou Já acabou Manoese Tem que fazer o rancho De novo Subiu bastante Vamos lá para o alinhador A gente encerra lá no alinhador Esse vídeo Beleza Então vamos Guerreiros Como foi falado Na live Do amortecedor Olha aí Tá aqui ele mesmo Filho de dona Sabete Temos uma volta Na camionete Tá no alinhamento Certo E vamos Ele ainda Deu uma balançada Aqui no amortecedor Vamos apertar O parafuso Do amortecedor Vai lá aqui Aperta lá Tá vendo ali Guerreiros Aí vai e aperta O parafuso Do amortecedor Que ele tá frouxo A gente anda com ele frouxo Olha lá Viu aí? Então tá frouxinho O parafuso Do amortecedor Entenderam? Então o que acontece Se você aperta Na altura de trabalho A bucha vai ficar Sempre assim Ela tem ali 45 graus Que ela trabalha Então um grau Que ela pode torcer Então volta Colocou que vai alinhar Show de bola Beleza? Aquela dica O pessoal perguntou Né, eu nunca vi você fazendo isso Viram agora É assim Beleza? Vou resumir em uma palavra Nota 10 Aí guerreiros Ele mesmo Soldado MIG Olha ele aí Já que caminhonete De uso militar Temos que ter o soldado MIG Aqui Temos essa luminosidade Aqui ó Estamos dentro Do ramo do alinhamento Tá vendo? Muito bem Guerreiros Então vocês estão vendo Aí ó Semios trocado Certo? Foi feito alinhamento Graxa azul E aqui guerreiros Vocês acompanharam Em tempo real A gente iria apertando O parafuso Do amortecedor Inferior Beleza? Alguém falou Neto, eu nunca vi Agora vocês viram É sempre assim Eu não mostro Mas vocês já viram aí Né? Então acertou aí Ao alinhamento Dar aquela volta Agora conferir o veículo E testar o cliente Amortecedor traseiro Colocados Caiaba Não tem Melhor opção Melhor opção De amortecedor É o caiaba Beleza? Eu vou informar O cliente Do coxinho do amortecedor Para aquela grande revisão Que você tenha feito Coxinho do câmbio Olha aí Vamos pedir já Esse coxinho Beleza Vamos lá então Já que tem aqui Se o migo está de soldado Se o migo está de soldado Então Sobe aqui Sobe aqui Então o netão Está de comandante Olha aí Tenente, netão Soldado, migo Fica perto aí Soldado, migo É, ele ia me derrubar Você vira aí Meu filho, nós caímos Nós caímos lá no fundo Meu filho Show de bola, guerreiros Mais um vídeo Sensacional aí Do seu canal BDA Guerreiros Impressionante O quanto Que a Mola nova subiu Vocês lembram O quanto estava baixo aqui Show de bola, hein A gente vai ver Até uma diferença Na suspensão aí Nota 10, né Desta maneira Nós enxergamos mais um vídeo Do BDA Do seu canal De caminhonetes classe A Já deu like no vídeo Quais vezes dá like aí Dá like Se ele quer me derrubar Dá like no vídeo E compartilhe nas suas redes sociais Curte, compartilhe e comente Triple C Beleza? Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Você quer fazer folia, né Você quer me derrubar, né Olha, eu quero pular aqui, ó Eu quero até a próxima